Vamos lá, olha só quem a gente encontra aqui no Caxirembu Jackson Douglas, o chamego do forró Jackson, aqui você também tem uma... Você faz vários shows aqui nessa região também, né? Com certeza, de vez em quando a gente faz algumas apresentações aqui na região também E, ou seja, como é que é pra você poder ter esse contato direto com as pessoas? Porque assim, às vezes o artista só tem o contato na hora da apresentação, né? É verdade, é verdade E aqui você tá podendo também conversar com as pessoas, né? É, porque é tipo assim, eu me considero uma pessoa assim, muito popular Comigo não tem aquela prescura de ficar escondido no canto, esperando e tal Porque vê, eu sou o cara que converso com todo mundo Exato É realmente muito bom Gosto de fazer isso E como é que a gente faz pra poder contratar o Jackson? É só ligar a operadora 99981-807298 Ok, muito obrigado Obrigado Então, você vai ficar escondido no canto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.